Música Meus irmãos e irmãs, nesta terça-feira dia 22 de junho de 2021 nós nos encontramos novamente aqui para este momento de meditação e reflexão sobre a Palavra de Deus nos semeando a Palavra Palavra que edifica, fortalece, anima e acima de tudo nos direciona dentro da comunidade de fé e vida cristã eu te convido a tomar aí na tua casa as Sagradas Escrituras no Evangelho deste dia Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, do 12 ao 14 Jesus ele dá um direcionamento à comunidade, aos discípulos e a cada um de nós acima de tudo a respeito de querermos procurar fazer aos nossos irmãos aquilo que nós desejamos que eles também nos façam o bem daquilo que nós queremos que os outros nos façam sabendo que isto não é uma tarefa muito fácil mas ser cristão, principalmente no tempo de mundo de hoje, não é nada fácil mas Jesus nos dá este direcionamento de que precisamos viver e fazer com que esta experiência de vida cristã possa nos levar a uma maturidade na caminhada de fé e é isso que nos leva a experimentar a porta estreita onde Jesus deixa claro que serão os poucos aqueles que entrarão por ela ou seja, as coisas mais difíceis às vezes impossibilita ou dificulta acima de tudo uma tomada de decisão e acima de tudo de um acompanhamento de vida mas às vezes querendo aquilo que seja mais fácil que nem sempre isto ser o mais fácil é da vontade de Deus Jesus nos dá as coordenadas daquilo que precisamos aprender a olharmos que na nossa vida precisamos aprender e as dificuldades nos ajudam a entender o segmento por isso peçamos que pela intercessão de Nossa Senhora a Mãe do perpétuo socorro seja derramada na tua vida, na vida da tua família a benção de Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém